Fala galera do canal, mais um vidinho rápido aí só pra dar uma dica top pra vocês aí sobre essa câmera, não só sobre essa, mas todos esses modelos de câmera aí vou tá dando uma dica top pra vocês aí, proteger mais ela contra chuva porque tem bastante gente reclamando dela que ela tem queimado, tem entrado água mas vou tá dando uma dica top pra vocês aí, proteger ela pra durar pra vida toda e se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like aí pra fortalecer nosso canal e vamos lá pra dica Olá pessoal, a dica que eu falei pra vocês é sobre essa câmera aqui ela vem com o IP66 pra tomar chuva, mas se você não proteger essas entradas aqui, ela vai queimar uma coisa muito simples, mas que não protege bem ela, esses dois aqui ó fita de alta fusão e fita isolante normal e você tem que colocar esse conector que vem nela também, que é o protetor pra cabo de rede nem se você não for usar, você coloca ela também, pra proteger essas entradas aqui ó que ela vem sem proteção, a fonte dela vem desse jeito aqui aí eu aconselho a você tirar também essa entrada aqui pra tomada e colocar direto na rede passar com a fita também de alta fusão, mais a fita isolante pra proteger aí ela vai ficar desse jeito aqui ó, totalmente protegida essa aqui tem 3 anos, aí eu vou estar substituindo ela por outra você passa a fita de alta fusão e passa a fita isolante que vai dar tudo certo eu vou estar deixando imagem dessa aqui no final do vídeo imagem de dia e imagem à noite até mais Oi 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 Altasivaizas Obrigado.